Timo Neyritu da Poça em falta 63 segundos 94. 110, 03, 94, 4,06 a sua aproximação ao tempo. Deu-te apenas um ponto de penalização para estar abaixo da faixa de tempo. Vamos então preparar a pista para a série 90 centímetros. Olá, tudo bem? E aí? Não, é você. Eu falo ou não? Não, não. É o que, né? Péu! 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 Resultado final da série 80. Sexto lugar é de Lara... Cinco lugar é de Vitória Cléria Ferreira Silva, que nos apresentam o MN Polero, que vai ser o cara má na hora. Você está onde? Péu! Péu! Eu acredito, ao copo, mas vou cavar, nas finais... lá da medroeta... A gente bate no reldo para ver se está... ...vão está aí! Péu! 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 2, 1, 2, 10